Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura de hoje vai ser esse detergente IP super fofo. Vamos começar? Para fazer esse detergente nós vamos precisar de um bastão de cola daquele mais fino, de uma miçanga na cor da tampa do seu detergente, de um rótulo com a marca do detergente que você quiser fazer e de um esmalte. Tem vários esmaltes aqui, tem que escolher uma cor, mas pode ser qualquer cor para fazer o seu detergente, ok? Nós vamos começar cortando aqui o nosso bastão de cola, tirando ele no tamanho que você quiser o seu detergente. Com o isqueiro nós vamos aquecer e firmar ele aqui na latinha para poder ficar bem retinho. Eu vou aquecer também a parte de cima, vou aquecer bastante para poder colocar aqui a minha miçanga bem no meio. Agora eu vou retirar, essa parte de baixo eu vou cortar o que sobrou dela. E essa parte de cima eu posso modelar com a mão, quando já estiver mais frio um pouco, para ficar arredondado aqui. Agora eu vou pegar uma tesoura grande e na parte de baixo eu vou fazer como se fosse um corte, mas apertando, rodando a cola para fazer aquela marquinha do detergente, tá vendo só? Fiz uma, duas, e vou fazer a terceira agora, três, três marquinhas, ok? Agora eu vou pegar, vou grudar aqui a latinha para poder pintar. E com o esmalte eu vou passar bem de leve, mas vou pintar só o lado, não vou pintar a parte de cima, nem a parte de baixo, depois que tirar da latinha. Pinto só o lado. Esses esmaltes que parecem transparentes, dão um efeito bem bonito. Você pode usar a cor que você quiser para fazer o seu detergente. Agora, enquanto seca, eu vou pegar um pedacinho de EVA bem pequenininho. Vamos ver se vai dar para você ver como eu vou fazer. Tirei um quadradinho, agora do quadradinho e vou fazer esse formato aqui, como se fosse um triângulo, ó. E vou usar o Super Bonder para colar ele na tampinha. Só um pinguinho bem pequeno e vou encaixar o furinho da miçanga fazendo assim a tampinha do meu detergente. Enquanto isso, eu vou cortar também a minha embalagem para poder colar aqui. Já tenho aqui a minha embalagem, passei um durex nela, ok? E agora eu vou colar aqui no meio com bastante cuidado para não tirar o meu esmalte e está pronto. Aí depois eu vou esperar secar. Mas, como para o vídeo não ficar muito longo, já está pronto aqui o nosso detergente. E você pode fazer na cor que você quiser, ok? E essas buchinhas fofas? Essas buchinhas, você pega uma bucha grande, você recorta aqui um pedaço dela, mais ou menos assim. você tira aqui o cantinho. Já tenta recortar no tamanho que você quer a buchinha. Vou acertar a beirada, está vendo? Aí essa parte aqui é só tirar. E está pronta a nossa buchinha. Fofa, não é? Essa outra aqui é a mesma coisa, só aproveitei essa parte da bucha que sobra quando a gente corta e fiz uma outra buchinha diferente. Olha só, muito fofinha, não é? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica também no sininho no canto da sua tela para receber mais novidades. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.